E há mais de 20 anos trabalho com o Direito. Fiz pós-graduação em Antropologia Filosófica. Eu sei que eu trabalho com o ser. Quando surgiu a oportunidade desse evento, caro amigo, eu me senti assim, com forças renovadas. E vi um fio de esperança para que aconteça realmente alguma coisa muito boa a partir daqui. Seria muito fácil para mim poder chegar numa tribuna e dizer, apontar as inúmeras calamidades da humanidade. A escravidão que ainda impera, a violência desde a infância, a fome que assola, a ignorância que devassa, a corrupção, o analfabetismo, enfim, todos esses dramas aos quais eu imputo de tragédias humanas. Somos humanos, seres, entes. Então, por que não cortar o mal pela raiz? Temos um grande legado a cumprir. É extremamente necessário, necessário fazermos uma revolução. Se somos humanos, temos que ser humanos de forma total. Então, o que fazer? Temos que começar do início. Vamos voltar lá na nossa infância, doutor Edson. Nos primeiros passos da nossa infância. Nos primeiros entendimentos da nossa infância. O que aprendemos? Além das coisas básicas, andar, comer, correr, brincar. O que aprendemos? Aprendemos formação. Somos um ente em formação, que vamos adquirindo valores ao longo da nossa existência. Valores humanos que irão formar o nosso caráter, a nossa personalidade. Depois, enquanto a criança está apreendendo esses valores, ela ainda, sem bem formá-los, sai para a escola. Sai para a vida. E o que acontece? Ela se depara com tragédias humanas. E o que acontece? Essas tragédias humanas vêm em confronto direto com os valores que ela havia aprendido. E se esses valores não foram bem sólidos, a casa cai. Ela pode deturpar a formação de um caráter. Ela pode vir a se tornar o que nós temos hoje aí. Formadores de tantas desgraças humanas. Pois bem, o que fazer? Nós devemos priorizar a formação humana, desde a sua plena raiz. A mais tenra idade. Nesse ponto, a família é importantíssima, mas a escola é fundamental. Por quê? O país tem o dever de colocar a criança como meta principal. É a meta principal de tudo. De todas as bases, de todas as fontes, de todos os ramos, de todos os direitos humanos. A criança é o foco, deveria ser o foco desse país, mas infelizmente não é. Formar o ser, desde o início, com valores humanos e, principalmente, gente, ensinar Deus. É Deus. Por que Deus? Se o ser humano em formação não tiver princípios de valores, valores humanos, se não tiver o conhecimento da existência de Deus em sua formação, ou de um Deus em sua formação, com certeza será uma formação muito duvidosa. Ensinar, desde cedo, a palavra de Deus, o bem que emana dele, a sua valoração, é extremamente fundamental. Este é o legado que Deus nos deixou. Ateus concordam com isso. Desde sempre, desde que os primeiros cristãos se reuniam, escondidos, nas alcovas sombrias e úmidas, para estudar os ensinamentos de Deus e implantar o cristianismo, porque até então acreditavam em deuses, e que humanamente, ou melhor, sem humanidade nenhuma, a nossa chamada humanidade esqueceu. Esqueceu que aqueles primeiros cristãos foram mortos, adentados de leões, porque divulgavam a palavra de Cristo. E a humanidade esqueceu, talvez, por vergonha de falar de Deus, talvez por desleixo ou por oportunismos. Não se sabe, mas, enfim, também isso não importa. Mas é preciso resgatar. Resgatar todos os valores, os bons valores humanos. E resgatar Deus, porque os valores emanam dele. Para que aí, sim, se possa ter a formação de um ser plenamente, completo. Deve ser implantado, por lei, e cobrada a essa lei, a volta do ensino religioso e a volta da educação moral e cívica nas escolas, desde a primeira série escolar. É arcaico isso? Eu acho que não. É a base da formação do ser humano. Sabe, para que haja uma base bem fortificada da personalidade desse homem que sai para a vida. Há 30, 40 anos atrás, eu estudei em escola pública a minha vida inteira. E nós tivemos, desde o primeiro ano primário, desde a escola primária, educação moral e cívica, ensino religioso. E eu não lembro de ter sabido de algum colega da minha época que tenha se tornado um bandido. Os índices de mortalidade, de criminalidade que assolam o nosso país hoje e assolam o mundo, é depois desses 20, 30 anos para cá, quando se deixou, principalmente aqui no Brasil, de se ensinar. Religião? Não o catolicismo, o budismo, o ateísmo, não é isso, gente. É o ensino religioso, é a palavra de Deus, é a bondade, é o belo das artes que emana dele. Existe uma lei de diretrizes e bases na educação atual. Essa lei de diretrizes e bases, ela fala que o ensino religioso deve ser implantado nas escolas. Apenas na quinta série primária, uma hora a aula por semana. Gente, isso é um absurdo. Eu sou professora de primeiro e segundo grau, eu leciono filosofia no segundo grau. Eu tenho alunos de periferia, de quinta série, que levam armas para a escola. Cadê a criação de valores morais desse aluno? Dessa criança, desse ente, desse ser, que vai sair dessa escola e vai ser bandido. Sabe? Isso foi abolido. Essa lei de diretrizes e bases, ela nem fala da educação de valores, ou da educação moral, muito menos do civismo. O civismo existe para quê? Para se colocar uma ordem. E o ser humano precisa de ordem. Ele tem que saber que ele tem que cumprir horários, espaços, locais. Hoje não, hoje está tudo assim, ao Deus dará, né? Nem se pode falar em Deus nessa hora. Vejam bem, nessa idade, então, como eu falei, a gente pode denotar, não em todos, graças a Deus, mas em muitos adolescentes, já um grande desvio de caráter. Como professor, a gente sente isso, infelizmente. E não é só na escola que é importantíssima a colocação desses valores. Eu estive semana passada na penitenciária aqui da nossa cidade, de Curitiba, né? Eu estive em um dos centros de triagem junto ao complexo penitenciário aqui da capital, ali em Piracuara, onde um sentenciado, um menino de 23 anos, que eu fui visitar, chegou para mim e disse, doutora, as palavras exatas dele, eu sei que dei bobeira e errei, mas foi aqui dentro que conheci Deus. Vou todos os dias à igreja e Deus me faz chorar muito e também Ele me faz ver as burradas que eu fiz. Menino de 23 anos, uma quase criança. Eu não perguntei qual era a igreja desse menino. Mas isso também não importa. O importante é que Deus está sendo levado também até lá. Então, alguma coisa já está sendo feita. Graças a Deus, né? Deve ser implantado com urgência o ensino religioso, o ensino da moral e do civismo nas escolas, para que possamos, a partir daí, formar, de fato, o ser humano em seus plenos direitos humanos. porque aí sim poderemos ter mil simpósios com a garantia de que esses direitos humanos estarão sendo cumpridos. Porque a criança foi esquecida, o adolescente foi esquecido. O governo, o Estado, não se preocupa com eles porque eles não geram votos. O governo se preocupa com política na hora de fazer política. E jamais com a educação básica